Entrei na pontinha, na rua da paixão Parti de frente com você e capotei Meu coração sinalizou e acelerou Virou minha cabeça, eu balancei Mas você não vem pra minha estrada E vive fugindo em disparada Pegando carona, em bocas que te levarão A um lugar chamado solidão Se liga, eu tô a mil por hora Se liga, eu tô tentando te avisar Você está achando em mim, meu bem Só esqueceu de acelerar Se liga, eu tô a mil por hora Se liga, eu tô tentando te avisar Você está achando em mim, meu bem Só esqueceu de acelerar Entrei na pontinha, na rua da paixão Parti de frente com você e capotei Meu coração sinalizou e acelerou Virou minha cabeça, eu balancei Mas você não vem pra minha estrada Eu vive fugindo em disparada Eu vive fugindo em disparada Se liga, eu tô a mil por hora Se liga, eu tô tentando te avisar Você está achando em mim, meu bem Só esqueceu de acelerar Se liga, eu tô a mil por hora Se liga, eu tô tentando te avisar Você está achando em mim, meu bem Só esqueceu de acelerar Se liga, eu tô a mil por hora Se liga, eu tô tentando te avisar Você está achando em mim, meu bem Só esqueceu de acelerar Se liga, eu tô tentando te avisar Se liga, eu tô tentando te avisar